Bom dia e a paz do Senhor. Eu quero convidar você para primeiramente orar junto comigo, agradecer a Deus por essa manhã que nós estamos aqui. Senhor meu Deus, muito obrigada Pai pela oportunidade que temos de estar aqui na tua casa. Obrigada porque o Senhor nessa manhã mais uma vez nos reservou uma palavra e eu te peço que essa palavra possa realmente penetrar nos nossos corações, que ela possa trazer transformação para a nossa vida. Senhor te agradeço por cada um dos meus irmãos que estão agora ouvindo essa mensagem e te peço que ela realmente fale com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia por favor em Lucas 12. Nós vamos ler inicialmente os versículos 37 até o versículo 40. Lucas 12, 37 até o 40. Diz assim a palavra de Deus. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam porém isto, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. O que você faria se você soubesse que Jesus vai buscar a sua igreja essa noite? Como você passaria esse dia de hoje? Já se fez essa pergunta? A resposta mais bonita que eu já ouvi para essa pergunta, eu já ouvi ela algumas vezes, foi eu faria o que eu faço todos os dias. Uau! Uma pessoa que responde dessa forma, ela realmente crê que a volta de Jesus pode ser hoje. E se Jesus não voltar hoje e amanhã ela acordar com vida, ela realmente crê que a volta de Jesus pode ser amanhã. E eu me lembro que na época a minha resposta foi algo do tipo, ah, eu faria assim mais um check-up na minha consciência para ver se eu não tenho que me reconciliar com alguém, se eu não tenho que pedir perdão por algum pecado. E aí eu faria isso, eu me reconciliaria, eu pediria perdão. Ou seja, eu teria uma programação toda especial para o dia da volta de Jesus, né? Se eu soubesse quando vai ser esse dia. E essa pessoa não, ela faria simplesmente o que ela faz todos os dias. Ela viveria um dia normal, seguiria a sua rotina. Mesmo sabendo que aquele seria o dia da volta de Jesus, porque ela realmente crê que todo dia pode ser a volta de Jesus e vive todo dia como se fosse ser aquele dia. E eu lembro que na época eu pensei, é, eu acho que eu tenho que ajustar aí alguma coisa em relação à minha fé na volta de Cristo. E sempre que eu sou de novo confrontada com essa pergunta, eu me lembro dessa linda resposta e me pergunto se eu também já posso responder dessa forma, né? E aí, Juliana? Programação especial ou seguir simplesmente a sua rotina? Quando Jesus, ele nos conta essa parábola aqui que nós lemos em Lucas 12, a parábola do servo vigilante, ele está querendo nos alertar para uma característica muito importante da sua segunda vida, vinda. Não haverá aviso prévio. Ela vai acontecer de uma forma repentina, a Bíblia diz, né? Num abrir e fechar de olhos e num dia e numa hora que nós não sabemos qual é. E para ficar ainda mais claro, ele faz uma comparação da sua vinda com a chegada de um ladrão na nossa casa. O ladrão também não avisa o dia que ele vai arrombar a porta da nossa casa, o que ele vai tentar arrombar, porque se ele avisasse, com certeza a gente ia preparar um esquema de segurança especial para aquele dia, né? Nós iríamos conferir realmente se todas as janelas estão fechadas, as portas antes de dormir, iríamos talvez comprar um cachorro bem feroz para soltar no jardim à noite, né? Iriamos instalar um alarme anti-invasores, ou seja, teria toda uma programação especial para recepcionar o ladrão e não deixar ele entrar. Mas o ladrão não avisa o dia e nem a hora que ele vai tentar invadir a nossa casa. Então, qual é a coisa mais prudente a se fazer? Fazer desse esquema especial de segurança uma rotina, né? Então, todas as noites, antes de dormir, eu vou conferir se as portas e janelas realmente estão trancadas, se eu tiver um cachorro no meu jardim, eu vou soltar ele, se eu tiver um sistema de alarme, eu vou ativar antes de dormir, fazer desse esquema de segurança uma rotina. E da mesma forma, é na nossa vida espiritual, né? E se todos os dias eu separar um tempo para estar com Deus em oração, para ler a palavra, será que ele não vai me mostrar diariamente com quem eu tenho que me reconciliar? Quais os pecados que eu ainda tenho que abandonar, me arrepender? Será que ele não vai me fortalecer diariamente para resistir às tentações do pecado? Será que ele não transformaria meu caráter diariamente? Não me ajudaria a amar o meu próximo como a mim mesmo? Será que não era só isso que Jesus queria dizer com estejam preparados, né? Transformar essa pretensa programação especial na nossa rotina? Parece pouco, mas é difícil porque requer uma certa disciplina espiritual e há adversários, né? Primeiro tem o diabo, que não quer que a gente adote essa rotina, mas se fosse só o diabo, seria até mais fácil de ganhar, porque o diabo já foi derrotado por Jesus na cruz, mas tem também a nossa carne, que luta contra essa disciplina espiritual. E é nesse ponto, né, que eu gostaria de frisar que a gente precisa tomar uma decisão de qual tipo de servo a gente quer ser. Se a gente vai ser o servo que crê na volta de Jesus e crê que ela pode acontecer hoje, ou amanhã, ou a cada dia quando a gente se levanta, ou se a gente vai ser o servo que sabe que o Senhor vai voltar, mas acha que isso ainda vai demorar, que não vai ser hoje, né? Vamos ver aqui nos versículos 41 a 47, seguindo esse texto do capítulo 12, como Jesus descreve o comportamento e o destino de cada um desses tipos de servos. Versículo 41 diz assim, Pedro perguntou, Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu, Quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo diga a si mesmo, Meu Senhor, se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja nem o realiza, receberá muitos açoites. Então a gente vê que os dois tipos de servos sabem que Jesus vai voltar, né? A diferença é que um deles acha que isso vai acontecer qualquer dia, menos hoje. Então ele, no dia de hoje, simplesmente se entrega às vontades da sua carne e com o tempo ele começa a praticar todo tipo de barbaridade, coisas que desagradam o seu Senhor. E é aí que o Senhor retorna e pra ele é tarde demais. Então, o que eu peço a Deus pra mim, depois de novamente eu ter sido confrontada com essa palavra, é que ele me ajude a manter essa disciplina espiritual, que Jesus chama aqui no texto de estar vigilante, sabendo que tudo que está escrito aqui na palavra de Deus vai acontecer da forma como está escrito aqui. E quando isso acontecer, eu pelo menos quero ser encontrada nessa categoria de serva fiel, que creu que a volta de Jesus pode realmente ser hoje. Amém? Esse é o desejo também do seu coração e te convido a orar juntamente comigo. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor aborda esse tema conosco, da tua segunda vinda. O Senhor nos alerta como nós devemos andar, Senhor, até que essa palavra se cumpra. O Senhor nos ensina o quanto é importante crer que isso pode acontecer a qualquer momento, que não haverá avisos para o arrebatamento da igreja, que a tua igreja precisa estar preparada, Senhor, que a tua igreja precisa estar vigilante, que os teus filhos precisam andar na luz, assim como tu estás na luz, como tu és a luz. E eu te peço que o Senhor nos ajude, Senhor, a cada dia a viver esse dia como se fosse o dia do arrebatamento da igreja, Pai. Nos ajuda, Senhor, a não nos distrair com outras coisas, a não esquecer desse fato que é real, que a tua palavra nos diz e sabemos que ela vai se cumprir, Senhor. Queremos não preparar uma programação especial para o dia da tua vinda, mas viver essa programação especial todos os dias da nossa vida, Pai. Todos os dias o Senhor nos dá condições, acesso, de se aproximar de ti, de orar, de pedir a tua ajuda, de pedir o teu socorro, de pedir perdão. Todos os dias, Senhor, o Senhor está preparado para transformar o nosso caráter. Todos os dias, o Senhor está com desejo de se encontrar conosco, de nos mostrar o caminho. Senhor, nos ajuda a fazer uso dessa graça, desse presente que está disponível para nós, que é estar na tua presença, Pai. Na tua presença, sermos transformados à semelhança do caráter de Cristo. Eu te agradeço, Senhor, por essa palavra de alerta nessa manhã. Eu te agradeço, sim, porque nós cremos que o Senhor voltará, nós cremos na tua palavra, mas precisamos ter em mente, Senhor, que essa promessa pode se cumprir hoje na nossa vida, Pai. E nós queremos ser encontrados nessa categoria de servos fiéis. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.